Ok, a gente já está de volta, já estou aqui com o nosso convidado Antônio Carlos Fávaro, vamos conversar com ele daqui a pouco, secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Mas antes eu quero falar sobre o nosso quadro Histórias de Superação, né? Aquele quadro que a gente conta uma história, alguém que superou uma dificuldade na vida, um problema e que pode contar isso até para servir de exemplo para outras pessoas. E o nosso próximo quadro, né? Nossa próxima história é do jogador de futsal, ele joga no time do Falcão, inclusive, e ele é realmente uma pessoa que superou coisas bacanas. Nós vamos contar a história dele. A próxima nós vamos conhecer, então, a história do jogador Adriano Folha. Ele joga, como eu já disse, ele é jogador de futsal e tem uma história muito linda para contar. Então, na quarta-feira, Histórias de Superação. E se você tem a sua história para contar também, entra em contato com a nossa produção no 3621 3826 ou através da fanpage na aba Participar do Programa. Nós estamos esperando a sua história, a gente quer contar a sua história aqui. Não para explorar a vida de ninguém, para explorar a miséria, não. A gente quer contar para que outras pessoas que estejam, talvez, vivendo uma história parecida e que você acha que não tem saída, de repente, pegue o seu exemplo e saiba lutar em busca da solução, da superação. Muito bacana mesmo. Quarta-feira, a história está imperdível, tá certo? A história do jogador Adriano Folha, lá do time do Falcão. Bacana. Antônio Carlos Fávaro, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Eu nunca vi, então é um prazer estar aqui com você. É, primeira vez no nosso programa aqui. Primeira vez. Mas é um prazer. O prazer é nosso, que seja a primeira de muitas outras vezes. Estamos à disposição. E nós trouxemos você e você está aqui para falar de um projeto premiadíssimo, como eu já disse, que surgiu aí dentro da sua gestão como secretário e que está sendo premiado pela quarta vez já, Fávaro, que é o projeto Lixo que Vale. É um prazer para a gente ter criado um programa, um projeto desse, uma cidade que às vezes é pequena, mas diante de um trabalho que nós fizemos, deu uma repercussão bastante grande no Brasil todo. Então nós temos prêmios que recebemos no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, o outro no Paraná semana que vem e também estados que estão ligando para a gente para conhecer como é que ele funciona para poder adotá-lo em situações que cada estado tem, como aplicá-lo na condição ambiental e também saúde, educação ambiental. Então é um mecanismo muito bom para se trabalhar na área política e pública. Muito legal. Eu lembro que na época que foi criado, quando começou, eu ouvi de uma pessoa, inclusive eu entrevistei essa pessoa na época, disse, ah, esse negócio de lixo que vira comida, de lixo, trocar lixo por comida, isso não, isso é, né, mal sabia essa pessoa que seria um projeto tão próspero, né, e tão premiado, né, Fávaro? É, com um mecanismo muito bom na área pública, né, que permite você fazer várias coisas, então nós usamos umas coisas que não tinha valor nenhum e foi dado um valor sentimental e também econômico no trabalho das pessoas em relação a fazer essa compreensão do que tem de valor dentro de um lixo, né, de um reciclado, isso permite fazer várias coisas, inclusive trocar por alimento. Por alimento. Onde que funciona hoje esse projeto lá? É mais, tem um local direcionado ou ele funciona na cidade inteira, Fábio? Não, ele tem um local direcionado. Nós começamos com o projeto dentro da área do Jabuticabeiras, porque ele está inserido dentro da área de APA, que é onde nós captamos a água para abastecer o Marama. Certo. Como tem essa população na área urbana, periférica, vários nascentes, era importante manter aquele bairro limpo e com a população participando de um trabalho de organização, de coleta, de destinação correta do resíduo. Certo. Porque a população até então era vista como população que colocava em risco a água de Marama. Exatamente. Se nós mudamos essa visão, hoje a população do parque, do Jabuticabeira, ela cuida da água de Marama. Então nós invertemos aquela visão de que passaram a ser cuidadores e não poluidores. Então nós demos um outro sentimento para as pessoas, elas participam de forma muito ativa, né, isso enaltece o trabalho das pessoas e tem esse mérito. de poder receber para uma moeda, que nós criamos uma moeda verde e trocada aí dentro de uma feira livre, que a gente faz a casa 15 dias do bairro. Então foi o primeiro ponto que nós discutimos, né, de implantar esse programa. Foi pensando no meio ambiente e como eu trabalho também na agricultura, nós aliamos o meio ambiente voltado também para o lado da alimentação, da saúde. Então nós trocamos por alimentos produzidos em Marama também. Então nós tendemos produtor rural de Marama e a população toda ganha com isso. E daí essa troca acontece nessa feira, no dia dessa feira? Na feira, então durante a semana nós coletamos o lixo reciclado e pagamos com moeda verde. E na semana seguinte a população vai até a feira livre, que é feita especificamente para poder atender essa população, e ela compra o alimento com essa moeda verde. Então nós não estamos dando a comida, nem o peixe, nós estamos dando a vara para a pessoa ter essa liberdade de poder separar o reciclado e poder comprar o que ela quer. Então a feira livre, ela pode comprar o que ela gosta de comer, o que ela prefere levar para casa. E isso tomou uma proporção grande, já foram tantos prêmios, como é que isso cresceu assim? É, nós fizemos um cadastro de uma premiação que é feita no Paraná, e nós conseguimos então ser reconhecidos no Paraná com um projeto voltado para o meio ambiente. Escrevemos ele também na Fecomércio em São Paulo, que também faz uma premiação a nível nacional e fomos escolhidos também como um projeto de gestão pública na área ambiental. Então também concorremos com o Brasil inteiro e conseguimos ser premiados. E em Santa Catarina? Também uma revista Expressão, ela também divulga os projetos na área ambiental e nós fomos também premiados pela revista, como um exemplo que está sendo dado em termos de motivação ou de compreensão da importância do meio ambiente para a população. E agora também vamos no dia 20 de agosto receber um prêmio em Curitiba, dentro de um trabalho que é feito a nível mundial, pela oito jeitos de mudar o mundo, então estão usando esse projeto como selo para o Marama poder usar em projetos sociais ou do município para poder ser, na verdade, uma relação entre um jeito de mudar o mundo na área ambiental. Então também podemos usar agora o selo como uma característica de que o município conseguiu trabalhar nessa área ambiental e social. E o Marama está bem engajada nessa história do reciclado, porque tem também a coleta do lixo reciclado, que tomou uma proporção grande. Eu ouvi um dia uma pessoa falando assim, o catador de lixo reciclado, que antes da coleta ele ganhava tanto, X. A partir da coleta do reciclado, ele passou a ganhar, ele triplicou o rendimento dele. Isso é muito bom, né? É, quando nós assumimos a prefeitura, existia uma associação que coletava o reciclado com o carrinho de rua. Isso. As pessoas tinham toda dificuldade em transportar isso até um local para poder fazer a separação e venda. Então era um sacrifício o catador poder sobreviver disso. Nós tivemos naquela época uma renda mensal para cada catador de 300 reais. Nós mudamos essa situação. Nós transformamos eles em uma cooperativa. Hoje eles recebem o material dentro da usina, fazem o trabalho de separação e vendem esse material e fica para eles o recurso que é conseguido na venda. Eles estão ganhando hoje em torno de 1.200 reais. Olha só. Que é um salário digno, num espaço de trabalho também digno, né? E faz um trabalho excelente que é a separação do reciclado para poder voltar essa matéria prima para o processo de produção. Muito bom. Olha quanta coisa boa acontecendo, né gente? Quanta coisa boa acontecendo. Nós estávamos conversando aqui, antes de entrarmos no ar com o Favro, com a minha produção, inclusive que fez uma matéria muito bacana, com o Jefferson Santos. Ele é lá do 1º de maio, Favro. E você acabou, falou que conhece, que ele trabalha com pneus. Ele faz banquinhos, ele faz mesas, ele faz um trabalho maravilhoso reciclando pneus. E a gente fez uma matéria com ele. Vamos assistir? Vamos assistir. Vamos assistir, porque o assunto é esse, gente. A sustentabilidade, a reciclagem, que está muito presente em um Moorama. Graças a Deus. Olá, Marta. Olá, você que está aí acompanhando o nosso programa. O programa Marta Costa é sempre muito diversificado, sempre uma variedade de assuntos. E hoje nós estamos aqui no Conjunto 1º de maio e vamos falar sobre sustentabilidade. Vamos falar sobre arte ecológica com ele, o Jefferson. Tudo bom, Jefferson? Tudo bem. Que bom que você nos recebeu aqui hoje. Marcamos muitas vezes, mas hoje deu certo, né? Jefferson, a gente estava conversando aqui em off e você estava falando para mim dos motivos de onde surgiu esse trabalho, essa arte ecológica. Fala para mim, por que vocês colocaram esses pneus aqui? Como que começou tudo isso? Foi forma de fazer uma barragem, né? Porque a água da chuva passava por cima aqui e estava abrindo muita erosão. Ainda continuou abrindo um pouco, mas já melhorou bastante, já. Tá, mas aí vocês colocaram os pneus, somente os pneus para poder... Os pneus. Daí ficou meio feio, né? Ficou meio sem estética. Daí eu resolvi fazer esses vasos de flor com ele. Aí você se incomodou. Não, isso aqui não está bonito, eu quero levantar de manhã, eu quero ver um negócio bonito aqui. Melhor, fica mais bonito. Tá, mas e quem que fazia o trabalho? Já tinha alguém que trabalhava, fazia arte em pneus para você? Como foi? A gente procura na internet também, na internet hoje o que você quer você aprende, né? Tem tudo, né? Tem tudo. E como que é? Você faz, agora tem... Agora você tem bastante opção aqui, eu vejo que tem uns modelos já feitos. Que tipo de ferramenta que você usa para... Na verdade é faca, furadeira e uma morsa, para poder virar eles de uma vez. O trabalho mesmo é virar de uma vez. Tem mais alguém que te ajuda? Tem, meu funcionário aqui, trabalha comigo. Isso. Só vocês dois? Isso. E vocês pegam encomenda, as pessoas procuram? Sim, nós pegam encomenda, tem um menino que já vai começar a vender semana que vem na rua. Tem quanto tempo que vocês estão fazendo esse trabalho? Ah, uns dois meses começando. Começou só para poder arrumar aqui, né? Daí o povo começou a procurar, querendo comprar, daí a gente está fazendo para vender agora também. Eu estou vendo só esses modelos aqui. Você tem algum modelo diferente de algum? Tenho sim. Dá para a gente ver depois? Tem, tem jeito sim. Eu vou pegar uns ali depois. Alguém já chegou e pediu para você alguma coisa? Você falou assim, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso aqui? Não, até que não. Até que não é tranquilo? Não, é tranquilo porque a inteligência todo mundo tem, só tem que ter vontade de fazer, né? Não existe serviço impossível, existe falta de vontade. Esforço, né? Boa vontade. Você falou para mim que tem uma parte ali embaixo que já tem até uma erosão por causa da chuva. O que você vai fazer ali? Ali eu vou tentar dar um jeito naquele aterro ali. Onde está esses eucaliptos eu vou fazer balanço. Ali do lado de lá eu vou fazer um campo de maia. E mais para frente ali eu vou fazer uma capela. Uma capela? Jefferson, você já tem tudo isso num projeto desenhadinho ou está só na cabeça? Está só na cabeça. Vai inventando e fazendo. Ai, gente, que legal. O que eu acho mais interessante é que assim, o artesanato por si só já é interessante. Mas quando você para para pensar na questão da sustentabilidade. O Jefferson estava falando para nós que um pneu tem uma vida útil de 400 anos, não é isso, Jefferson? 400 anos para poder acabar. Então, além dele proteger aqui, fez essa parede de pneus para evitar toda essa chuva, toda essa água que desce. Ainda faz um artesanato, um trabalho bonito e colabora para o meio ambiente. Jefferson, como é que você se sente assim? Como é que as pessoas falam? O que as pessoas falam para você sobre esse trabalho? Fala que está ficando bonito, né? Essa noite mesmo eu acordei e tinha uns par de pneus em cima da calçada. O povo passou a noite e deixou. Jefferson, e essa cadeira aqui? Você usou só pneu de carro? Eu estou vendo aqui, parece que tem um mais fino. Como é que foi que você fez isso aqui? É pneu de carro e pneu de moto. Esse aqui é pneu de moto? É esse aqui, ó. Esse aqui é o anel da parte interna do pneu. Porque aqui é uma tira de aço aqui por dentro. Tá, então aí você usou de moto para fazer essa parte aqui, pneu normal, e essa aqui é aquela outra parte do pneu, mas o pneu de carro. Pneu de carro, exatamente. Aí você usa de qualquer pneu, de moto, de carro, de bicicleta, de caminhão? Isso, caminhão. Qualquer um que apareceu. Qualquer um. Essa aqui é uma encomenda ou você que decidiu fazer? Não, eu fui, uma hora que estava com um tempinho aí, eu fui fazendo. Aí você vai ficar um pouquinho. É, daí saiu aí. Agora só vou... Encomenda já. Dessa daqui? Já. Recebi uma encomenda de um joguinho já. Quatro, potrona e uma mesinha de centro. Ah, vai fazer o jogo completo. Dessa aqui. Eu vi mesmo que você tem umas mesas ali, daqui a pouco nós vamos gravar lá também. Isso aqui, Jefferson? Isso aí é um vaso. Tem uma xícara lá no canto. Essa também é ideia sua, não é encomenda? É encomenda também, xícara. A xícara é também. É encomenda. E aquela mesa? Eu quero gravar com você lá naquela mesa. Vamos lá? Bater um papo lá? Olha só, gente. Tem a mesa, tem os banquinhos. Senta aqui, Jefferson. Fica à vontade, faz quando você está na sua casa. Legal, bacana, não é, Fábio? Muito bom. Ele faz mesa com pneu de caminhão. Você vê a criatividade dele. Criatividade. Pneu que poderia estar aí poluindo, criando dengue. Ele faz isso e ainda ganha dinheiro. É, esse é um trabalho interessante e de ser disseminado também, porque serve de exemplo para outras pessoas que têm esse dom artístico, né? Porque o reciclado tem em todo quanto é lugar do mundo. Tudo quanto é lugar do mundo, exatamente. Ô, Jefferson, queria tanto que você viesse aqui no programa, Jefferson. Quem sabe um dia você não vem, né? Daqui a pouco tem a segunda parte aí dessa matéria. Eu volto também com o Fáforo para continuar falando sobre reciclagem, falando sobre sustentabilidade. O Moarama é um exemplo para todo o nosso país. A gente tem que ter orgulho disso, gente, e colaborar também, porque tem muita gente que ainda não está reciclando. Tem muita gente que ainda não está reciclando. Infelizmente, tem. E, infelizmente, tem a cabecinha dura que acha ainda difícil separar na hora do lixo lá, colocar a garrafinha, o plástico, o papel numa sacola e o lixo orgânico em outra. Então, nós estamos aqui para chamar a sua atenção, para colaborar também, já que o Moarama está tão envolvida nesse projeto de sustentabilidade, de reciclável, tudo mais. Eu volto com esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Eu e o Fábado.